Graças e paz. É um prazer imenso ter você aqui no Clube do Livro, uma resenha teológica. Esse é um projeto que eu estou começando. Há vários clubes do livro, eu andei pesquisando, mas parece-me, até onde eu sei, é clube do livro mais voltado à teologia, eu não encontrei. Eu não estou dizendo que não tenha, mas eu estou dizendo apenas que eu não encontrei. Outras pessoas que eu pedi que pesquisassem também não encontraram, mas não importa. A questão é se tem, graças a Deus, que tem o mais e mais Clube do Livro de Teologia, para que as pessoas possam ter prazer em fazer leitura e entender a literatura. E essa questão da resenha teológica, eu entendo que não tem nenhum projeto semelhante. Por quê? Porque não é apenas expor o que o autor coloca no livro, o que ele pensa, mas a minha intenção é fazer uma análise crítica, uma resenha sobre aquilo que está sendo dito. Então eu não vou simplesmente reproduzir o que o autor pensa. Se tiver algum momento ali em que não ficou tão claro, tem outras opiniões de teólogos sobre aquele assunto, eu vou pautar isso e colocar para você durante a resenha teológica. E hoje, nesse momento aí, nós vamos começar, e o projeto, meu primeiro projeto, é sobre os cinco pontos de John Piper. E para falar sobre esse grande escritor e pastor, John Piper, eu quero aqui fazer algumas considerações a respeito dele, que é um dos princípios que a gente precisa entender, que para começar qualquer entendimento sobre uma obra, é fundamental que você conheça um pouco sobre o autor do livro. Porque quem ele é, o que ele pensa, a formação dele, tudo isso, tem relação com o que ele escreve. É como você pegar um texto bíblico, e aí você vai querer entender aquela passagem, naturalmente você precisa entender quem é o autor, e em que contexto ele escreveu, e assim por diante. Por isso que nesse primeiro momento aí, e eu vou abordar hoje apenas o prefácio do livro, eu quero falar sobre John Piper, quem ele é. John Piper é conhecido por muitos, e por conta da internet, mas é possível que alguns não o conheçam. John Piper foi pastor por 33 anos na Igreja Batista de Bethlehem, que é a Igreja Batista Belém, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e atualmente ele tem se dedicado, não é mais pastor desta igreja, mas ele tem se dedicado a escrever livros, a pregar e ensinar por várias partes do mundo. Ele já publicou mais de 50 livros, muitos deles já publicados em nossa língua, outros não. Isso mostra o quanto ele é dedicado à questão da escrita, e pelo fato de ter sido pastor por 33 anos, isso de uma só igreja, demonstra o quanto que John Piper não é apenas um teólogo, ele é um pastor de igreja. E o pastorado, ele quebranta o coração, ele nos humilha, ele nos ensina muito a depender de Deus. E aí eu vejo essa característica piedosa de John Piper, justamente por conta dessa questão do pastorado, da sua fidelidade às escrituras, do seu amor à palavra, e ser pastor de uma igreja por 33 anos não é algo fácil. E não é qualquer pessoa que é aceita como pastor, e eu posso dizer isso porque eu estou, já sou pastor há 20 anos, e há 13 anos eu sou pastor de uma mesma igreja, não é fácil você ficar pastoreando uma mesma igreja por vários anos. Eu digo fácil no sentido de que a tendência é a igreja não querer ficar muito tempo com aquele pastor, é de querer mudanças. E aí quando você vê um pastor como o John Piper sendo pastor de uma mesma igreja por 33 anos, é sem dúvida algo que deve chamar a nossa atenção. E o fato dele entender as necessidades do rebanho, de cuidar da igreja e assim por diante, isso já dá para nós um pano de fundo para o livro, por quê? Porque não é alguém de gabinete simplesmente, não é um teólogo de escritório, ele é alguém que sabe lidar com o povo, ele sabe das necessidades da igreja, trata isso, os teólogos de gabinete, de escritório, são importantes para o mundo acadêmico, e são mestres e são fundamentais, mas eu estou destacando o aspecto pastoral do John Piper por causa dessa questão piedosa e simples. Quando você pega, por exemplo, o João Calvino, o João Calvino era teólogo, e um dos mais brilhantes teólogos da história da igreja, até os opositores entendem assim. Por outro lado também, o João Calvino era pastor de igreja, ele cuidava ali de Genebra, a igreja em Genebra, e ele era o pastor em Genebra. E Calvino tinha uma grande piedade, e ele escreveu muito sobre oração, sobre piedade, e demonstrando o quanto que ele era um homem que realmente entendia que dependia do Senhor. É nesse sentido que eu estou destacando aqui esse primeiro aspecto aqui. Vamos lá. O que o livro trata? No índice do livro, os assuntos que serão tratados por capítulos são esses. Ele vai tratar sobre as raízes históricas da disputa entre calvinismo e arminianismo, aí ele vai mostrar essa questão dos cinco pontos, que começa com os arminianos, e depois é uma resposta dos calvinistas na Holanda a respeito disso, daí de onde surgem os cinco pontos do calvinismo. Isso é importante entender, que não foram os calvinistas que primeiro inventaram essa questão dos cinco pontos. Isso foi uma resposta a um pensamento contrário ao que era o pensamento da reforma, mas a gente vai entrar nisso no momento oportuno, quando for tratado esse primeiro capítulo. Aí ele vai tratar propriamente dos cinco pontos do calvinismo, do capítulo 2 até o capítulo 6, aí a depravação total, a graça irresistível, a expiação limitada, a eleição incondicional e a perseverança dos santos, aí no capítulo 6. Depois, no capítulo 7, ele vai falar sobre o que os cinco pontos significam para mim, para John Piper, um testemunho pessoal. Aí ele vai mostrar na prática, e é o lado pastoral dele, ele vai mostrar na prática o que esses cinco pontos ensinam, o que ele aprendeu com isso, como que isso promoveu nele crescimento. E aí o capítulo 8 são testemunhos conclusivos, e o apelo final no capítulo 9, que é tudo do capítulo 7 ao 9, são questões práticas que ele vai trabalhar. Veja, ele primeiro trabalha uma questão mais teológica, histórica e teológica, do capítulo 1 ao 6, e depois ele vai trabalhar aí mais os aspectos práticos que envolvem esse livro. Muito bem, eu vou agora começar aqui, eu vou abordar com você algumas partes do prefácio. Começando então pelo prefácio que John Piper fala, ele diz aí, os cristãos amam a Deus, ele é o nosso grande tesouro, e nada pode ser comparado a ele. O Piper, ele dá esse tom já do início do livro, mostrando que o propósito dele é demonstrar que crer e conhecer a doutrina da salvação, através dos cinco pontos do calvinismo, é uma maneira de nós conhecermos mais a Deus e de amar o Senhor. Ele vai desenvolvendo isso aí, mostrando que o propósito do homem é, na verdade, adorar e glorificar a Deus, e nós devemos buscar e conhecer cada vez mais o Senhor, porque o nosso Deus, ele é um espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, como diz o breve catecismo de Westminster que ele vai citar aí. E ele diz assim, amamos todas as suas perfeições, conhecê-lo, ser amado por ele, e tornar-se semelhante a ele, é o fim da busca de nossa alma. Deus é a nossa grande alegria. Aí, John Piper vai mostrar que o alvo nosso deve ser amar a Deus em todas as suas perfeições. Se ele é infinito, isso deve satisfazer nosso anseio por completude, ou seja, nós encontramos a satisfação pela eternidade na infinitude de Deus. Ele diz, Deus sendo eterno e infinito, ele deve ser nosso desejo permanente. Isso quer dizer que o fato de Deus ser eterno e infinito demonstra que nós nunca chegaremos a um ponto de conhecê-lo completamente. Nós sempre teremos que conhecê-lo mais e mais e mais por toda a eternidade. Há uma posição teológica reformada que é o seguinte, à luz da Bíblia, nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Por que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Porque ele se revela através da sua palavra, e a revelação que ele faz de si mesmo na sua palavra, ela é verdadeira. No entanto, nós não podemos compreender Deus, porque compreender Deus é impossível, porque somos finitos e Deus é infinito. Então nós não podemos compreender Deus. E isso quer dizer que na eternidade nós continuaremos a conhecer a Deus, e de forma perfeita, no sentido de que nossa mente será perfeita, nosso entendimento, mas nunca compreender Deus, porque ele é infinito e eterno. O fato, ele diz assim, por o fato de Deus ser imutável, isso satisfaz o nosso desejo por estabilidade e segurança. Só que é interessante isso, né? O fato de entendermos e crermos que Deus é imutável, ou seja, Deus não muda, isso nos dá segurança e nos dá estabilidade. Você já imaginou crer em um Deus que muda? Um Deus que, de repente, tem outro plano, tem outra ação inesperada? Isso seria absurdo. Eu jamais creria em um Deus mutável. Pelo fato de Deus ser imutável, é que eu tenho certeza da esperança que ele me dá por meio da sua palavra. E aí, John Piper vai mostrar que nada pode ser comparado a ele. riqueza, sexo, poder, popularidade, conquista, produtividade, grande realização, nada se compara a Deus. E aí Piper vai demonstrar. Piper, nos seus livros, ele fala muito sobre nós termos satisfação em Deus. E ter satisfação em Deus é que nos traz sentido, nos traz propósito. e ter essa satisfação é que realmente nos traz alegria. É uma ênfase muito grande que Piper dá em seus livros e aqui a gente vê ele abordando isso. Mais uma citação que eu faço no prefácio, ele diz assim, quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais queremos conhecê-lo. Quanto mais nos banqueteamos da comunhão com ele, mais fome sentimos de comunhão em maior profundidade e riqueza. A satisfação nos níveis mais profundos gera um anseio santo pelo tempo em que teremos o poder de Deus para amá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós estudamos teologia, quanto mais aprendemos da palavra de Deus, mais nós o amamos, mais nós o desejamos, mais nós queremos banquetear ali com a comunhão com o Senhor. O contrário também. É verdade, porque se nós não nos alimentamos com a palavra de Deus todo dia, se nós não nos alimentamos com boa literatura, nós não temos desejo conhecer mais a Deus. todo dia você precisa ler a palavra de Deus, se alimentar dela, e eu recomendo que você faça isso de manhã, porque não que de manhã seja mais santo que a tarde em outro horário, mas de manhã, sendo os primeiros momentos do dia, você está dando prioridade à palavra, e não terá maiores distrações para te impedir de fazer isso. Então faça o seu devocional todo dia, de manhã, leia a palavra, ore, mas também eu recomendo a você fazer boas leituras e bons livros, como esse de John Piper, que a gente está analisando, e outros tantos. Eu falo para você que eu leio todos os dias e medito em obras, e algumas são mais cansativas, eu sei, no meu caso, como pastor, eu preciso ler algumas obras mais técnicas para entender alguns aspectos mais técnicos, vamos dizer, da teologia, dentro das minhas funções no ministério, o que não impede também que outros queiram fazer o mesmo, mas é minha obrigação. Essas são leituras boas e ajudam, mas existem outras leituras desse nível aqui que nos edificam demais, que nos ajudam muito. Hoje mesmo eu estava lendo um livro do Hermes Temmeyer sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Muito bom. Aliás, ele está aqui, do meu lado aqui, esse livro aqui, vou mostrar para você, esse livro aqui, do Hermes Temmeyer. Quem sabe um dia eu faça uma resenha sobre ele. Um livro muito bom. Outro livro aqui também que eu estava lendo é esse livro aqui, de Joy Beek, Espiritualidade Reformada. Deixa eu aqui mostrar para você. Muito, muito bom mesmo. Então são livros que você, são profundos, você vai lendo e você para assim e começa a pensar na profundidade da palavra de Deus. Como ela é maravilhosa, como ela nos enche, nos edifica profundamente. E é isso que John Piper coloca, que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. E a satisfação nos níveis mais profundos gera um anseio santo pelo tempo e que teremos poder de Deus para amá-lo. Quanto mais tempo nós tivermos para conhecer a Deus e sabendo que na eternidade nós o conheceremos muito mais profundamente. São coisas maravilhosas que temos que refletir. Outra coisa que John Piper coloca no prefácio é quanto mais conhecemos a Deus e o amamos e confiamos nele, tanto mais anelamos conhecê-lo. Essa é a razão por que escrever esse livro. É uma ênfase daquilo que eu já falei antes, citando, né? Qual que é o propósito do livro de John Piper? É ficar debatendo com o arminiano, ficar como alguns no YouTube, nas redes sociais, né? Porque quando um crente que era arminiano se torna calvinista, ele fica chato demais. Alguns falam que é preciso colocar na jaula porque ele quer mudar todo mundo, ele quer ficar discutindo, debatendo sobre esse assunto e é por isso que algumas pessoas tomam raiva dos cinco pontos do calvinismo porque tem esses que atrapalham e eles não entendem nada e acham que entendem porque leu um livro ou outro, viu uma palestra ou outra, assistiu Augusto Nicodemos, viu John Piper, viu e tal e aí ele acha que já sabe tudo e quer debater com todo mundo. Ele nem sequer amadureceu o assunto ainda, mas o que que leva John Piper a escrever esse livro? O desejo dele é que nós conheçamos mais ainda o Senhor e com isso tenhamos mais amor pelo Senhor e confiança nele. Esse é o propósito do livro Cinco Pontos aqui de John Piper. Ele vai trabalhar as questões teológicas como eu já mostrei, ele vai abordar questões do debate histórico, da questão teológica, mas o desejo dele é demonstrar para você o quanto nós podemos amar o Senhor mais a partir desse conhecimento. E aí ele diz ainda no prefácio a minha experiência é que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. Olha, o conhecimento de Deus baseado não na experiência mas baseado na escritura é o que move o que sustenta as afeições por Deus. Isso quer dizer quanto mais nós conhecemos a Deus por meio da escritura mais nós o amamos mais nós o desejamos. Isso quer dizer que sem conhecimento de Deus a partir das escrituras não há verdadeiro conhecimento de Deus e não há verdadeiro amor por Deus. Uma espiritualidade sem Bíblia não é verdadeira espiritualidade. E aí ele diz talvez o tipo de conhecimento mais crucial seja o conhecimento do que ele é na salvação. Então aí ele fala aquilo que pode nos dar ainda um maior desejo de conhecimento de intimidade com o Senhor dentre os aspectos que nós podemos conhecer de Deus é a respeito da salvação. Quanto mais nós aprendemos sobre o plano redentor de Deus quanto mais nós aprendemos sobre esse grande amor de Deus por nós e que no caso dos cinco pontos do calvinismo isso é abordar de forma muito didática isso faz com que louvemos ao Senhor e exaltemos o seu nome com mais intensidade porque mais e mais nós vamos amá-lo cada vez mais amar o Senhor por causa das doutrinas da graça que é um dos nós chamamos às vezes os cinco pontos de doutrinas da graça que eu acho melhor até por causa do mau uso que é feito por aqueles que eu já citei pra vocês aí vamos ver aqui mais um pouquinho aqui sobre o prefácio ele vai dizer aí que que ele como calvinista ele não defende um sistema ele não a intenção dele não é ficar defendendo o calvinismo ele defende ele ele começa como ele escreve como um cristão que crê na bíblia e deseja colocar ela acima de todos os sistemas de pensamento com o compromisso de John Piper não é com a questão não é com um sistema de teologia não é com esse sistema calvinista antes de ser com o sistema ele tem com a escritura mas ao mesmo tempo John Piper está demonstrando que ele entende pela escritura que os cinco pontos do calvinismo são verdadeiros e é por isso que ele defende você percebe a diferença disso ele não está dizendo que ele não defende os cinco pontos ele está dizendo que ele defende os cinco pontos por causa da escritura porque ele foi convencido pelos argumentos que a posição reformada ela é bíblica e sendo ela bíblica ele a defende é isso que nós temos que entender você tem que defender a verdade não importa ser arminiano ou calvinista nesse caso obviamente creio e tenho certeza que a posição reformada está correta então a sua opinião tem que ser modelada pela escritura e não por sistemas agora não tem como você não defender um sistema teológico por quê? porque o sistema teológico é uma maneira didática de você entender as coisas e a gente precisa de sistema a gente precisa de didática precisa de método de entendimento e não há como se você ou você crer nesse método ou no outro a questão não é ter ou não ter um método a questão é se você o tal método é correto ou não e aí ele ele diz aí tenho aprofundado a minha convicção de que os ensinos calvinistas sobre os cinco pontos são bíblicos e por isso verdadeiros e consequentemente um caminho precioso para experiências mais profundas da graça de Deus veja que mais uma vez aquele aspecto pastoral que eu falei no início brota no escrito dele ele quer que você tenha uma experiência mais profunda da graça de Deus conhecendo esse sistema que aqui ele está demonstrando então isso é muito importante aí e ele diz que toda luta para entendermos que a Bíblia ensina sobre Deus vale a pena Deus é uma rocha de fortaleza e em um mundo de areia movediça veja que legal isso aqui ele coloca que o mundo o mundo é uma areia movediça e a escritura a Bíblia ensina sobre esse Deus que é a nossa fortaleza conhecê-lo em sua soberania é tornar-se como um carvalho no vendaval da adversidade e confusão eu até usaria no contexto brasileiro e que seria como uma arueira quem conhece em Goiás tem bastante uma arueira no meio do vendaval de adversidade e confusão ou seja ser firme resistente diante das adversidades por quê? porque Deus é a nossa fortaleza conhecê-lo nos torna cada vez mais firmes e fortes e aí finalizando caminhando para o fim do prefácio ele diz espero que você termine lendo entendendo desfrutando e amando a palavra de Deus o que ele deseja com esse livro meus irmãos que você termine lendo meditando desfrutando da palavra de Deus ele quer que você se aproxime mais da palavra de Deus obedecendo a ela e não a minha palavra a palavra dele John Piper ou seja ele está fazendo aquilo que declarando aquilo que as confissões de fé declaram como a de Westminster que coloca que nenhuma opinião nenhuma experiência religiosa nem o concílio está acima das escrituras ele está se colocando abaixo das escrituras dizendo olha o que eu estou escrevendo aqui só vale se tiver de acordo com as escrituras e o propósito é tornar você cada vez mais alguém próximo que ame a palavra de Deus espero que por causa do nosso encontro nesse livro ele diz você se mova em direção a experiência mais profunda da graça de Deus esse também é o meu propósito aqui nesse projeto do clube do livro em uma resenha teológica é que você possa a partir das leituras das resenhas você possa ter uma experiência maior com Deus com a graça de Deus amar mais a palavra ampliar a sua mente ter prazer em leituras e destravar a sua mente em relação ao conhecimento teológico mas que leva a piedade que leva a vida de oração e que esses momentos sejam realmente edificantes para a sua vida é o meu desejo aqui e eu espero que esses vídeos que eu vou produzindo de acordo com as partes do livro possam te ajudar agora é importante que você compre o livro não tem não tem jeito assim fica insuficiente a minha explicação a minha resenha que se você não tiver o livro e não ler o livro preciso ler o livro é um livro bem pequeno bem fácil eu estou trabalhando primeiro com esse livro por várias razões uma delas é porque o autor é muito bom o conteúdo é excelente e vai esclarecer muitas dúvidas e também porque é um livro prático é pequeno isso facilita para todo mundo quem gosta de ler muito ou quem gosta de ler pouco isso vai ajudar mas é isso aí muito obrigado por fazer parte do clube do livro e na resenha teológica e caso você que esteja assistindo esse vídeo esse vídeo aqui ele vai ser publicado tanto no youtube e redes sociais para quem quiser ver mas os demais não serão só para aqueles que estão dentro do projeto clube do livro e se você quer fazer parte desse projeto você pode entrar em contato comigo por esse telefone o whatsapp e aí você vai receber as orientações vou colocar você no grupo do clube do livro que está estudando esse autor esse livro e nesse grupo do whatsapp não é só eu que publico não há participação de outras pessoas fica aquele grupo que todo mundo fica falando porque aí perde o propósito mas você fazendo parte do grupo você então pode em particular me perguntar e eu respondo no grupo aquelas sem mencionar que você que fez a pergunta e eu coloco lá para não te expor caso você tenha constrangimentos e aí eu vou mostrando tirando as dúvidas e ampliando o entendimento ou seja é um curso é um curso não é por isso que eu disse que é um projeto diferente não é apenas uma leitura é uma resenha é um curso é uma exposição teológica sobre o assunto então tá aí se você tem alguém que gostaria de fazer parte convida para fazer parte o desejo meu aí é que você possa conhecer mais e mais da graça de Deus muito obrigado aí por sua participação até aqui espero que tenha edificado esse prefácio do livro dos cinco pontos de John Piper Deus assim nos abençoe até a próxima tchau